Olá meus amigos e minhas amigas, vamos começar aqui mais uma escada. Espero que esse vídeo atenda aí, atenda as suas necessidades. É para isso que eu posto o vídeo, para ensinar a quem não sabe. Gente, o que é que acontece? Eu vou passar riscando aqui no lápis, que é para vocês, qualquer um que quiser, ir lá e fazer. Ok? A escada é muito difícil de ir e fazer, e do jeito que eu vou passar para vocês, vocês vão conseguir, mesmo que você não tenha prática, mesmo que você não tenha, nunca tenha feito uma escada. Lembrando, aqui eu deixei já o espaço, o vão da escada todinho, com a escada e lance. Depois estarei passando que tamanho que esse vão. Vou deixar nos passo a passo, tudo bonitinho, vai ter uns 4, 5 passo a passo dessa escada, tá bom? Vou já para vocês, lembrando que o pedreiro tem que deixar as escadas da laje tudo medidinho. Aqui eu já deixei tudo no ponto, foi eu que fiz, então vai ficar show de bola, ok? Olha só, então ali é o pé direito, ali ó, o pé direito eu já deixei certinho ali, depois vocês vão ver. Então, o certo é medir ali da laje do pé direito, da onde vai ficar ali para baixo, o primeiro dregal, aqui para o chão, e calcular, por exemplo, calcular quanto que deu. Deu 2,80, que é o normal de uma casa aqui em São Paulo, então você vai dividir por 17, até chegar a quantidade de dregal. Aí você mede 17 vezes 29, 30, 28, o tanto que você achar que dá. Então agora, gente, vamos riscar essa parede. Lembrando, o meu dregal vai ficar 29 por 18, ok? Está na norma, 18 a norma. Então o que eu fiz? Então eu medi 29 aqui, ó. Ó, 29 aqui, risquei. E agora o espelho com 18. Então eu vou marcar aqui 18 nessa ponta, e 29 naquela, tá bom? Ó, deixei a bolinha para cima, porque fica mais fácil. Eu gosto de trabalhar sempre com a bolinha para cima, é o correto é com a bolinha para cima. Olha só, eu vim riscando, mostro já para vocês como é que risca. Primeiramente eu risquei novamente, eu estava riscado, eu vim riscando ali na tábua, coloquei ali a tábua, aqui o patamar, bonitinho, risquei só onde já estava riscado, porque primeiramente, como eu falei, eu risquei antes para me poder deixar esse vão aqui, ó, para não bater a cabeça lá. Tem muitas escadas que você bate a cabeça. Olha só, esse risco aqui, ó, ele está em cima da laje. A laje é aqui, ó, então eu deixei 3 centímetros de folga, já para o contrapiso, era 4, mas eu tive que tirar 1. Ok, então o contrapiso em cima tem que ser 2 centímetros e um passo para a cerâmica, ok? O que é que acontece? Aqui eu coloquei aqui, ó, eu já risquei aqui, ó, risquei 18 por 29. Então eu vim aqui, ó, coloquei certinho aqui, ó, aqui por cima, aqui, ó, e 18 aqui. Então eu já, aqui eu fiz com a colher, então eu coloquei 18. Então eu vou pegar aqui os 29 aqui, ó, coloquei aqui, ó, os 29 certinho aqui, ó, no risco, e aqui, ó, aqui eu risquei com a colher, gente, aí eu vim assim, ó, coloquei no nível certinho, ó, nível certinho, e risquei com a colher aqui. Aqui eu já risquei aqui, ó, certinho. Aqui do mesmo jeito. Aqui eu coloquei certinho aqui, quando eu coloquei no nível, risquei até aqui 18, ok? 18. Aí aqui eu peguei, do mesmo jeito aqui, ó, aqui, certinho, bonito, aqui eu coloquei os 29 certinho aqui, ó, e eu vim aqui, ó, risquei aqui, ó, certinho aqui, ó, certinho aqui, ó, risquei aqui, ó, e aqui de novo. E assim eu fui descendo. O nível tem que ser bom, certo? Aqui do mesmo jeito. Coloquei aqui em cima, não sei se você está vendo aqui, ó, tá, diz o que eu estou filmando sozinho, o nível certinho, bonitinho, risquei aqui, marquei aqui no 18, e vai seguindo até embaixo. Foi assim que eu consegui fazer isso aqui. E é assim que eu trabalho, gente. E se vocês verem as minhas escadas, ok? São escadas que não, pode não ser perfeitas, mas que ficaram boas, patrão, estão contentes. Olha, então eu fui marcando todinho, o que é que acontece? Aqui é isso aqui, ó. Eu venho aqui, ó, aqui o risco, ó. Então eu ponho aqui certinho no risco aqui, ó, certinho. Aí venho aqui, ó, arrumo certinho aqui na bolinha, ó. A bolinha tem que estar certinha, ó. Certinha na bolinha, gente. Não pode, não pode. Olha, bolinha certinha aqui, eu risco aí, ó. Ó, bolinha certinha no risco, de fora a fora, ó. Risquei, aí aqui eu já risco para baixo aqui, ó. Agora aqui, eu venho aqui, põe de pé, gente. Olha só, gente. Põe de pé, ok? Põe de pé bonitinho. E aqui eu vou riscando e assim eu vou. Então aqui eu achei alto do meu patamar. E ali, gente, eu já risquei todo, ó. E fui até lá embaixo, ó. Até lá embaixo, vocês estão vendo? Então eu achei legal. Ali, daquela parte, ficou dois, dois metros, dois e pouco. Eu tenho mais dois metros, então assim, ninguém vai bater a cabeça aí, ó. Porque dois e dez ficou, certo? Então, ó, legal. Então aqui, esse vão aqui, gente, eu deixei noventa aqui, ó, ok? Agora eu vou medir esse vão aqui, ó. Esse vão dali até a parede, vou mostrar pra vocês. Pois então, ali da espera até a parede, ficou três metros. Daquela parede até aqui, ó, ficou dois e vinte, ficou dois e trinta, dois e cinquenta. Deixa dois e trinta, dois e cinquenta. Até dois e trinta, tá bom. Dois lance, é isso aí, gente. Tá bom? Olha só, meus amigos e minhas amigas, que interessante aqui, ó. Aqui, gente, eu risquei o degas aqui, ó, todinho até aqui. E aqui, gente, eu marquei nove centímetros pra cá, ok? E vai ficar, gente, sete e meio de concreto, mais ou menos aqui em cima, que aqui vai a talva. E aqui, gente, vai correr o ferro. Vou mostrar aqui um pouco mais de perto pra vocês. Ó só. Aqui, como vocês verem, olha, ó, já coloquei aqui, ó, a talva que desce lá, 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 debaixo. Já fixei ela, ó. Olha só. Então aqui, ó, o que é que eu falei? Então aqui vai ter, vai ficar aqui, ó, ficou, aqui ficou dez centímetros. Lá eu falei nove, mas é dez centímetros. Aí tem dois da talva, vai ficar oito centímetros de concreto pra correr aqui as ferragens, legal. Então aqui eu já preguei isso aqui também. Ó, gente, o primeiro passo é isso aqui, você risca. Aí depois aqui, na outra lateral, vocês vão ter que fazer uma talva igual a essa aqui. Aproveita e já faz, aí tem que ser uma talva de trinta, ok? Então, é legal, subindo todinho aqui pelo canto dos, aqui, ó, todinho com dez, ó, entendeu? Aí aqui eu achei, eu achei aqui, ó, o meu patamar aqui, ó. Então o meu patamar, eu vou deixar com doze centímetros de concreto, porque o ferragens vai subir aqui, vai ter os passos pra todinho, ó. Aí eu vim aqui, ó, achei aqui o nível do meu patamar aqui, gente, ó, então aqui vai ser aqui o meu patamar, porque aqui é o dragal, já tá arriscado aí, ó, todinho até em cima. Aí aqui eu medi desse cantinho aqui, ó, desse cantinho aqui, pra cá, gente, dez centímetros, eu falei nove, mas é dez, dez centímetros. Então aqui eu já tava com dois, então vai ficar oito centímetros daqui pro canto do dragal aqui em cima. Aí aqui, gente, vai vir as ferragens, ó, ela vai vir aqui e vai dobrar aqui, ó. Então eu posso, aqui eu vou deixar com doze. Aqui vai o meu tablado, aonde vai o fundo da caixa, eu vou fazer pra vocês e agora vocês vão vendo direitinho, aqui vai ter o patamar, vou fazer o patamar todinhazinho, aqui, quando eu estiver montando aqui a coluna, vou mostrar pra vocês legal o passo, esse aqui, ó, aproveitando aí, ó, ok? Achei que já mostrei pra vocês um pouquinho dessa montagem de coluna. Agora aqui, ó, aqui vai correr aqui o nosso patamar, aqui, ó, aqui vai correr o nosso patamar todo nesse nível aqui, ok? Então eu vou pegar aqui a tabla, vou cortar a tabla aqui com 90 e já vou começar aqui o nosso patamar, gente, pra nós ter aqui um trabalho legal, tá bom? Aqui agora, colei aqui, ó, vocês viram que aqui tem a tabla que eu falei pra vocês, que eu coloquei lá. Então aqui, gente, vai ficar certinho, ó, vai ficar aqui oito centímetros de concreto. O legal começa daqui, então vai ficar aqui, ó. Então o primeiro já tá aqui, então eu vou pregar aqui essa tabla aqui pra nós ver como é que vai ficar, vou pregando na sequência, agora eu vou pôr aqui uma escora aqui, ó, vou pôr uma escora aqui pra ela vir aqui, agora aqui eu vou calcular direitinho. Primeiramente, eu vou pregar essas três tábuas ali, ó, pra nós descobrir ali, aí depois eu vou fazer o patamarzinho dessa tabla aqui, ó, patamarzinho dessa tabla aqui pra ali, ó, ok? Aí o legal vai vir até aqui assim, ó, que vai ficar com 90, aqui, ó, vai ficar com 90, aqui um quadrado com 90, vamos que vamos. Agora aqui, ó, peguei uma tábua, preguei aqui embaixo, ok? Peguei uma tábua, coloquei aqui embaixo, colei lá, bonitinho. Agora peguei outra daqui, ó, coloquei tudinho, ó, vocês notam que a tábua está empendurada. Então agora eu vou pegar com o nível, vou pôr essa tábua tudo no nível e vou fazer tudo igual aqui, ó, vou pôr tudo no nível, só que vai ter que ficar no nível, todas as elas, tudo no nível, tá bom? Lembrando, isso aqui é provisório, gente, eu vou pôr sarrafo aqui, vou pôr no nível, depois é que eu vou pôr madeira, tá bom? Prontinho, ó, tudo colocado aqui, ó, aqui, ó, bonitinho aqui, ó, uma alinhadinha, e aqui, ó, no nível. É muito importante, ó, que se tira a medida dessa tábua aqui, ó, pra parede aqui, ó, ok? Lá deu 67, então aqui, ó, aqui também vai ter que dar, ó, aqui nessa ponta, pra ficar no esquadro, tem que ficar certo com a parede, isso se a casa tiver no esquadro, ok? Ó, gente, também muito importante, ó, isso aqui, ó, nunca bata o prego, totalmente, isso aqui foi meu velho pai, que não está mais com a gente hoje, me ensinou, meu pai era carpinteiro dos bons, ok? E isso aqui eu aprendi com ele, carpintaria, gente, aprendi com o meu pai, ok? Ó, ó, só, e é muito importante que não bata o prego todinho, que pode ser que você precise arrancar essa tábua a qualquer momento, então se você tiver com o prego igual lá, eu bati, ó, se tiver lá, é mais difícil, e tanto assim, é bem mais fácil. Olha só aqui, como é que está ficando aí, bonitinho, ó, é porque está contra o sol, ó, olha só aqui, ó, bonitinho aqui, ó, legal, tiramos as, tiramos os sarrafos, e colocamos aqui essas madeirinhas, ó, encaixadinhas justamente para não correr, ó, ok, ó, ó só, para não correr aqui, ó, encaixadinha legalzinha aqui, ó, teve que dar certinho aqui, ó, olha só como é que ficou aqui, ó, entendeu? preguei aqui, tive que tirar essa tabinha aqui para poder regular, gente, aí, ó, então o que é que acontece? Então vamos aqui, ó, agora não foi o nosso patamar aqui, ó, então aqui, gente, agora é só seguir, certo? Ali, vocês viram ali, eu coloquei uma vigota para segurar essa, essa, esse patamar, então tem a, ali tem a, a coluna, a vigotinha, então aqui, gente, agora nós vamos preparar aqui a ferragem, gente, mostrar a ferragem aqui embaixo, ó, é, eu vou pôr ferrinho tudinho assim, ó, aqui, olha só, eu medir lá da, da coluninha do patamar, aqui, ó, lá da vigotinha, aqui tá meio claro, aqui tá ruim, certo? O sol não tá muito quente, entendeu? Ó, até aqui embaixo, ó, aqui até onde vai ficar aqui o ferro, deu 3,90, eu medir lá, a curvatura, ela deu 80, então eu vou, eu vou medir, aqui eu vou fazer a curva 80, tá bom? Então, então aqui, ó, medir 80 aqui, ó, certinho, ok? Então eu coloquei aqui um cano, agora, gente, eu vou pegar uma chave de ferro aqui, ó, não sei se vai dar certo, uma chave de ferro que for aqui, ó, vou pisar em cima do ferro, e vou tentar puxar aqui, ó, vou fazer um desenho, até fazer, até ficar isso aqui, vamos ver se é mais ou se é menos lá, então, ó, vocês veem que eu entorquei aqui, ó, tortei aqui o cano, ou, tortei aqui o ferro, então vamos ver se é isso aqui lá, nós vamos ter que testar lá agora, para ver, quando eu fizer um, aí depois que eu fizer o primeiro, aí eu faço todos por ele, olha só, então aqui, ó, eu faço um molde, ó, o ferro vai ali em cima, ó, retravar na bigotinha, vai ficar quatro centímetros abaixo aqui, ó, abaixo de, de concreto, e aqui, ó, vai correndo todinho, aqui, ó, até lá embaixo aqui, ó, vai ficar assim, ó, então aqui eu já tenho um molde, então agora com esse molde, eu já vou arrumar, tá bom? com esse molde aqui, eu já vou fazer direitinho todinho, olha só aqui, ó, então eu já fiz todos os modelos, beleza? Agora aqui, ó, eu já fiz, aqui eu galguei, certo? Marrei uns, outros não, entendeu? Agora eu vou fazer mais. Pois então, meu gente, então é isso aqui, ó, aí vai ter algum comentário, perguntando que tem, falando que tem que quebrar aqui, isso, eu vou quebrar aqui, certo? Vou quebrar todinho aqui, para o concreto chumbar dentro. O problema é que eu não quebro antes, por quê? Olha só, viu aqui, ó, aqui eu venho, encosto aqui, encosto aqui na parede, furo o buraquinho, e por quê? Fica mais fácil de eu montar. Aqui, ó, fica, ó, você vê que ficou aqui, aqui, ó, ficou aqui montadinho aqui, então, ó, o ferro não vai cair. Agora sim, depois que eu montar todinho, eu vou pegar o martelete, e vou cortar todinho, ó, de fora a fora, para você ver, porque aqui, ó, fica bem mais fácil para eu amarrar aqui, ó, bem mais fácil para eu amarrar aqui, ó, olha só, ó, aqui, ó, tá tudo solto aqui, ó, aqui, ó, segurou lá, então eu venho aqui, ó, ó, coloquei lá, aí não veio caindo, se causa eu quebrar primeiro, aí lá fica caindo, então eu venho aqui, ó, dou só um pontinho aqui, ó, coloquei aqui um pontinho, automaticamente, a ponta de lá, é como se fosse um ajudante que esteja segurando, ok? Então aqui, ó, vou regular aqui, ó, dividir aqui o centro, bonitinho aqui, e, depois que eu amarrar aqui, ó, lá fica ok, ó, aí depois de tudo amarradinho aqui, ó, depois de tudo amarradinho aqui, é que eu vou quebrar lá agora, quer ver o que é que eu vou fazer? Olha só, então o risco, o canto da escada vem até aqui, eu tenho que ter muito cuidado, ok? Então aqui, ó, depois de pronto, eu vou só aqui, ó, ó, gente, nesse travamento aqui, eu poderia usar o cimento, pó de cimento, mas, como é que ele diz? Porque esse ferro não vai funcionar puxando, ele vai funcionar para o lado. Aqui, gente, é uma laje, não é piso, é uma laje grossa, é 12 centímetros de laje, então o que é que acontece? Eu furei aqui bastante, aqui eu usei aqui uma broca legal, uma broca que dá certinho para o ferro 3 oitavo, ok? Então ficou só uma folguinha, e aqui, gente, esse material aqui, eu usei, esse aqui, ó, o cupom de gente, o cupom de, ele vem duas partes, assim, ó, onde é 50 gramas, e 50, ó, 500 gramas, e 500 gramas, você pega, abre aqui as duas partes, e mistura, é, é por isso que já vem duas latas, uma maior do que a outra, porque você vai pegar essa composição, vai dar mais dentro dessa, vai mexer legalzinho, e vai ver a sua aplicação, aonde eu vou pôr esses ferros aqui, ó, se você for que ela está preparada, eu vou pôr bastante, vou pôr um aqui, ó, vou pôr um aqui, esse aqui vai, esse aqui vai, vai travado assim, portanto, eu já vou pôr assim, ó, para me furar os buraquinhos, aqui eu vou pôr mais, outro aqui, então vou pôr mais outro aqui, ok? quando eu virar vai ficar um pouco diferente, então, então vai ficar assim, então eu já sei, que as minhas perfurações, vai ser aqui, um aqui, outro, aqui, certinho aqui, então, ok, legal, legal, se eu quiser fazer menorzinho, eu posso fazer assim, para ultrapassar um no outro, um do lado do outro, tá ok? Então vamos fazer aqui as nossas perfurações, vamos fazer aqui, e eu venho aqui, ó, 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 então esse aqui ficou legal, então aqui é maravilha, ó, ótimo, agora aqui, ó, para não rodar, faz isso aqui, ó, pronto, então aqui, vai ficar fixado, ó, encheu bem um buraco, vai transbordar, ó, 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 transbordou, certo? Ó, e vou fazer isso aqui, ó, ó, ó só, bem pertinho, né, olha, ó, 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 então aqui eu vou vir, agora eu vou, vou bater aqui, ó, 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 que legal, ó, maravilha, esse esferro aqui, ó, quando eu levantar, já vai engatar tudo, e aqui depois eu vou puxar um pouco, mas esse esferro, esse esferro está recuado, mas depois vai vir mais para cá, aqui de baixo, olha só, o que é que acontece, aqui gente, vocês viram, em todas as minhas escadas, que eu risco no nível, no nível, certo? Eu risco no nível, subo, olha, e o que é que acontece, dá certinho, aqui é um canto, aqui é outro, aqui é outro canto, aqui é outro, todos eles, dá certinho, não, então o que é que acontece, se você arrumar um nível bom, vai funcionar, aqui tem 29, e aqui tem 18, ok? O legal é que fosse com 17, 16, mas com 18, é a altura que pode deixar o máximo, aqui gente, o que é que acontece, aqui eu deixei 9 centímetros, de um risco para o outro, aqui ó, medir aqui 9 centímetros e meio, 9 e meio aqui ó, para que? Porque aqui vai 2 da tauba, vai ficar 7 centímetros aqui, e meio de concreto, o ferro vai aqui, então eu fiz aqui esse risco todinho, eu fiz aqui de fora a fora, aqui depois que eu for pegar o dregal, eu não quebro antes não, depois, tem um vídeo mostrando, depois que eu pôr todas as tábuas, é que eu quebro, ok? Porque se eu quebrar agora, vai ficar ruim de eu fixar a minha tábua, então depois que eu fixar a tábua, aí eu vou quebrar aqui os encaixes, igual tá ali ó, depois que eu coloquei aqui, foi que eu quebrei, porque aqui embaixo, aqui embaixo vai ter um sarrafo, então não tem problema, ok? Então é depois que eu ponho, aqui ó só, então aqui ó, vai correndo aí ó, ó só, para você ver aqui ó, o cantinho aqui ó, certinho, rapaz, vai ficar bem de pertinho ó, ó, o cantinho aqui ó, aí ele sobe, o cantinho aqui, vem 7 no risco ó, e o meu risco está todo com 9, agora o que é que eu vou fazer? aqui ó, um vídeo bem rápido para vocês, aqui eu vou, eu vou pegar, o risco já está pronto ó, esse risco, o risco já está pronto todinho, legal, então eu vou pegar essa tábua aqui ó, vou pôr no risco certinho, e vou pregar gente, porque aqui após, eu quebrar, se por acaso, aqui vai ter essa rafa, por concreto não descer, então eu vou pregar todo no risco aqui ó, aí após eu montar as tábua aqui em cima, aí, todo o patamar feito, é que eu vou quebrar aqui, tá bom? então eu vou pregar aqui agora, tá bom? aqui ó, peguei dois, eu peguei prego de aço aqui ó, prego de aço tem que usar óculos, porque é perigoso quebrar a cabeça do prego, aqui ó, aqui na massa eu preguei um prego, e aqui na outra eu preguei outra, uma massa bem forte ó, então aqui ó, eu vou vir aqui ó, em cada massa aqui ó, eu vou escolher aqui a massa, e vou pregar um prego de aço aqui ó, 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 isso aqui gente, não, olha só, repara aqui ó, que esse ferro aqui ó, ele vai correr no meio, certo? aí eu corto, tava certinho, aí vem aqui em cima, encaixa aqui, encaixa aqui até sozinho aqui ó, 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 sozinho aqui ó, acertei aqui legalzinho aqui gente, e já vou fazer aqui pra nós aqui ó, só encaixou aqui e espregar, ó, aí ficou legalzinho aqui, então tudo, tudo, aí eu coloquei aqui ó, cortei certinho aqui ó, rapaz, abaixou um pouquinho a mão, ó, coloquei certinho aqui, então ele vai ficar aqui, olha só, apontei aqui o prego, preguei aqui, o correto não é pregar todo, é só um pouco, mas aqui como, como é o primeiro, não tem ninguém segurando, então vou fazer assim, o que é que acontece, então aqui eu vou, colar bem aqui na parede gente, e vou pregar o restante ó, olha como é fácil aqui ó, maravilha aqui ó, colou legalzinho aqui ó, então eu vou vir aqui, automaticamente, ó, automaticamente eu sigo aqui ó, ficou seguro, então agora aqui é só eu pregar gente, olha só, a gente pregamos já aqui, essa tábua, então está firme gente, ok, vamos e vamos, olha só, então aqui eu cortei com 7 centímetros, a madeirinha, que é certinha aqui ó, então eu vou encaixar, aqui ó, vou encaixar aqui ó, porque essa madeirinha aqui, ela vai me dar o nível, dessa parte de baixo todinha aqui ó, ok, então isso aqui está nível, isso aqui está nível, então é só pregar aqui agora, e as outras tábuas vai, eu vou, as três tábuas vão seguir aqui, agora aqui ó, eu vou pregar uma tábua, aqui ó, nessa aqui ó, para que, aí assim, depois que eu pegar essa tábua aqui, eu vou pôr ela no nível aqui também, medir a distância de lá, para cá, e na parede também, para poder ficar legal, olha só, lembrando, tem pôr nível aqui, só que essa tábua, nem pode vir para cá, nem pode ir muito para lá, ela tem que ficar, o mesmo tamanho que ficar, daqui ó, para essa talvinha, ela também tem que ficar, aqui também, ok, então, eu vou medir agora, para a gente ver, se essa distância que está aqui, é a mesma que está aqui ó, para mudar a diferença, olha só aqui, então, eu preguei aqui a tábua, aqui eu coloquei o nível, ok, aqui eu cortei a madeira, aqui ficou um pouco grande, porque depois eu vou pôr uma punhazinha, porque, entendeu, olha só, olha só, aqui ó, o nível ficou certo, certo, aqui ó, beleza, aqui é só pregar aqui em cima, da talvinha, só de bola, aqui ó, cortar justinha, é muito difícil, você perde muito tempo, então eu corto um pouco maior, ok, eu corto um pouco maior, e aí eu venho com a punhazinha aqui ó, faço aqui uma parte mais estreita, aqui ó, eu aperto ó, legalzinho, apertei gente, aqui eu venho aqui ó, preguei aqui um prego aqui ó, pronto, agora olha só, agora já tá tudo aqui no nível, aqui também, já começa a ficar tudo mais fácil, eu cheguei aqui, colei, cortei, tava certinho aqui ó, ok, aqui é só, bater um preguinho aqui ó, bater um preguinho aqui, colou, tava certinho aqui ó, e, é só partir pro abraço ó, preguei aqui, colei aqui ó, vim aqui ó, preguei um preguinho aqui ó, olha só aí ó, coloquei escora, coloquei uma madeira aqui ó, travando lá na, é que aqui tá meio escuro ó, travando lá na, como é que diz, na laje, aqui as espera ó, você vê como é, olha como é que é bom, eu medindo o dia, antes, não sei, tem um vídeo mostrando, antes de eu fazer, eu peguei, já risquei a primeira escada ó, então eu deixei a espera, agora, os de cima, eles vão vir, e vão apoiar aqui em cima, essa escada, esse lance de cima, ele vai, vai apoiar a carga, dessa laje aqui de cima, dessa escada aqui, vai seguir, vai apoiar tudo aqui em cima, desse esferro, então essa escada aqui, depende dessa, ok, e aí ó, tá lá as escolas lá ó, as espera aqui ó, aqui as espera, aonde eu vou engatar tudinho aqui ó, já deixei bonitinho ó, legalzinho ó, por isso que é bom, eu não foi, ó, deixei certinho, não foi preciso quebrar nada, eu só entortei, e agora gente, é só, por aqui, cortar os ferros, e fazer aqui os modelos, vamos lá, olha só aqui ó, então aqui ó, aqui eu já, deixei aqui ó, já levantei, deixei aqui por baixo, onde vai concreto, dois centímetros e meio, de concreto por baixo, aqui ó, a parte de cima, eu já, peguei lá de cima, me disse aqui com a trena, então eu puxei pra cá, e vim aqui, fiz a curva, e agora eu vou amarrar, esse ferro aqui, por isso que eu não tinha posto o ferro aqui ainda, porque esses ferros que vão aqui, é que vai servir de amarração, ok, e aqui ó, ele vai entrar pra dentro, eu já amarrei tudinho aqui, tudo ponteadinho aqui ó, vai mostrar um pouco mais de pestinho aqui ó, ó, tudo ponteadinho aqui, bonitinho ó, legalzinho, você vê que aqui ó, vai ficar aqui ó, fica aqui tudo pra passar concreto por baixo, eu já coloquei um ferro aqui a mais, certo, pra mim poder, travar aqui, aqui é o dragal, aqui vai ser um dragal, aqui é o seu patamar, aqui assim, então vai ser tudo bonitinho aqui, agora nós vamos com outro ferro aqui em cima, olha só, então aqui eu coloquei esse ferro aqui ó, coloquei esse ferro aqui, ele vai dar um balanço com esses três ferros aqui ó, rapaz, é uma ferro de pé aqui, como eu falei ó, esse ferro aqui ó, ele foi a forma de um triângulo, onde ele vai reforçar aqui, então ele veio aqui por baixo, e vai pegar aqui em cima, e vai apoiar nesse canto aqui, então aqui gente, é uma escala suspensa, a gente vai pôr aqui um cano, depois vocês vão ver aqui um cano, redondo a coluna, porque o dono quer, mas não precisa, tem bastante ferragem, e não é necessário, ele vai pôr só para ficar de garantia, chegou aqui uma hora importante, me perguntaram, como é que eu colocaria a tábua lateral, essa tábua aqui lateral, gente é a coisa mais fácil, porque se você seguiu o passo todinho, colocou todas essas tábua aqui ó, ó tem essa aqui, tem essa aqui, tem essa, então você vai só seguir ela, bom, você vai pôr aqui em cima ó, você vai pôr aqui em cima, aí vocês notam, que aqui não encostou, ok, então você vai tirar aqui um cantinho, ok, para você que não tem conhecimento, você tira um cantinho pequenininho, certo, tira um cantinho diagonal, aí você vem e testa, eu vou fazer desse jeito, que é para vocês verem como é que é, ok, aqui ó, eu já, já coloquei o cano, esse cano aqui é o dono que quer, ah, como é que diz, a escada aqui, já tem uma esteira de ferro aqui, já, suficiente, com ferro de meia, ó, isso aqui tudo é ferro de meia, suficiente para aguentar, gente, peso demais, mais do que essa escada, mas o dono quer, nós vamos pôr aquele cano ali, para ficar mais forte, agora aí ó, colou legalzinho, então, eu vou só, olha, todinha aqui coladinha, bonitinha, então agora é só pregar aqui, começar os dragais, olha só, então já preguei tudinho aí ó, preguei a tábua aí ó, agora sim, agora eu vou passar meus dragal, vou pôr um dragal lá em cima no patamar, certo, ó, vou pôr um dragal lá em cima no patamar, e, aqui embaixo, eu vou pôr o outro, aí vamos só dividindo, olha só, então eu vou aqui ó, aqui eu coloquei, essa base pequenininha aqui, porque aqui vai ser o contrapiso, aqui vai terminar a escada, e o contrapiso da casa vai ter que subir, porque, se você não viu em outros vídeos, tem eu falando que essa casa ficou mais baixa do que a garagem, então vai ter que altiar, agora aqui ó, tem, tem quando eu medir a escada, o primeiro passo da escada está mostrando, então aqui ó, o que é que acontece, aqui é o primeiro dragal, então o primeiro dragal vai aqui ó, então eu já cortei aqui, então eu vou pôr o primeiro dragal, vou pôr no esquadro, e vou pôr o outro dragal lá de cima, que é o patamar, e daí eu vou, vou só esticar a linha aqui, outra aqui, e vai ser facinho, facinho, tá bom? olha só, o primeiro dragal, esquadro na parede aí ó, agora aqui ó, eu já pus lá em cima, preguei certinho aqui ó, pelo risco que eu fiz ó, bonitinho, ok? aqui eu vim aqui ó, puxei aqui, coloquei aqui ó, o nível ó, coloquei aqui o nível, bonitinho aqui ó, então eu vou ter que fazer esse nível aqui ó, certinho aqui ó, coloquei no nível certinho aqui, então aqui ó, aí está no nível né, então eu coloquei aqui no esquadro, vou mostrar para vocês, então aqui ó, coloquei no nível certinho, dragal ó, coloquei lá, pelo risco certinho, aqui olha só, então aqui, tem que pôr aqui no esquadro ó, bonitinho aqui ó, coloquei no esquadro aqui, aí eu peguei, já risquei ali ó, então agora é só pegar, aqui como eu falei ó, no nível, ok? aqui eu coloquei no esquadro, já viu? aí eu pego, faço um risco, para na hora de eu pregar, não sair fora, aqui gente, dessa medida aqui ó, eu estou sem dúvida, porque eu estou filmando, sabe? ó, dessa medida aqui, lá para de cima, tem que dar a mesma no canto, e na outra também, para cá, na parede, então isso aqui, está dando certinho aqui, então agora eu vou pregar aqui, vou esticar duas linhas, olha só, estiquei as duas linhas, certo? olha só, então eu vou ter que pregar, todas essas aqui ó, enquanto maior você pregar aqui ó, enquanto maior, se você enfrentar, melhor é que você vai pegar, mais juta de massa, fica mais firme aí, então aqui eu vou pegar aqui, então aqui eu escolho a parte retinha, então é só eu, virar aqui ó, amarrar aqui ó, por aqui ó, certinho aqui ó, nunca pode deixar passando assim ó, tem que, ou certinho ou então, faltando um pouquinho, então aqui ó, então é legal aqui, é só pregar, pregou todas aqui, dragou tudo com 18, que eu estou fazendo as tábuas com 18, e aqui é só pregar gente, legal, vamos lá, olha só aí, tudo prontinho aí ó, falta 6 dragais ali, aí vamos lá, colocar aí, olha só, eu vim pregando todinha aqui ó, pelo risco que eu fiz, ok, 7, não vai dar para ver o risco agora, porque está fraquinho, não é mais tijolo, olha, pela linha certo, mas é assim ó, a linha aqui ó, essa linha aqui, eu tenho que ter cuidado, porque as vezes, está encostado na linha, mas eu tenho que vir pela linha, e tenho que vir, essa tábua tem que estar no nível, e essa, e eu tenho que medir, do lado de dentro ó, do lado de dentro, tem que estar 29 aqui ó, aqui está dando quase 30 ó, ok, então é assim, eu tenho que saber de direitinho, e eu também tenho que vir, pondo aqui esse nível, se eu, se não der o nível aqui, mesmo que tenha encostado na linha, não está certo, vamos ver aí, olha só aqui ó, do fundo da caixa aqui ó, eu tenho que enroscar aqui ó, do fundo da caixa, eu tenho que enroscar aqui, e aqui ó, tem que dar 29, que é o tamanho do meu dragão, todos eles tem que dar, olha só, você tem que seguir a linha, mas depois, você tem que pôr no nível aqui, para essa tábua, não ficar pendendo, nem para lá, nem para o outro, tem que ficar no fundo certinho aqui ó, ok, e aqui em cima também, tem que dar nível, ok, não vai ver agora, mas tem que dar nível, então você segue a linha, porque a linha, você as vezes pode confundir, você tanto pode encostar, essa linha, se você erguer a tábua, a linha tanto pode encostar, para menos, como para mais, tem que encostar na linha, mais sempre no prum, olha só, aqui deu 29, ok, aqui também ó, tem que dar 29 ó, 29 certo, tem que dar 29, tamanho do meu dragão, aqui, eu tenho que pôr, aqui eu tenho que pôr, no nível, aqui ó, agora aqui eu tenho que pôr no nível certinho ó, até dar no nível certinho, eu tenho que bater aqui ó, para dar no nível certinho aqui ó, tem que regular ó, regular, e aqui também, eu tenho que regular, ó, certinho aqui, não sei se está dando para ver não, ó, ó, certinho aqui, certinho no nível aqui, então, deu certinho aqui, agora o que é que eu vou fazer, então eu vou, eu vou pregar aqui, um prego aqui em cima, olha só, o que é que eu vou fazer é isso aqui ó, ó, está certinho na linha, eu já medi, deu o nível aqui, então, eu vou, aqui ó, vou impressar aqui ó, vou dar aqui, um prego aqui em cima, pronto, aqui não sai mais, aqui está na linha, aqui não sai mais, aqui está no nível, ok, legal, então agora, eu vou pôr aqui no nível aqui ó, e vou ter que puxar, se dava para cá, bater aqui, até ela dar no nível, ó, ela vai ter que ir até, ó, ó, viu ó, chegou no nível, pronto, chegou no nível, aí eu vou dar aqui o prego de baixo aqui ó, eu vou pregar o outro aqui, gente, é um passo a passo legal, se vocês quiserem, se inscrever no canal, gente, se inscreve aí ó, então aqui ó, o bom mesmo, é fazer um risco, aqui por dentro da tabacinha ó, por dentro da tabacinha ó, fazer um risco, para você, nas pancadas, não sair, então eu venho aqui ó, peguei aqui, olhei, está certinho ó, eu venho aqui, aí pronto, agora, você mediu certinho, está tudo bonitinho, no prumo, no nível, aí você vem aqui ó, acaba de bater ó, só bate os pregos, quando você tiver certeza, o legal é pôr três pregos aí, tá bom, pôr mais um prego aqui ó, então muito legal, é assim que faz, é muito importante, você cortar, uma tábua no tamanho, você vê que eu coloquei a tábua aqui ó, a tábua está travada na parede, está legal, você corta a tábua só de medida, que aí você pode trabalhar até sozinho, desse jeito, você leva a tábua, você calcula, entendeu, e depois prega primeiro aquele lado lá, que eu venho pegando aqui ó, põe direitinho, e depois, é só pregar esse outro lado, ó só, aqui agora, eu vou pregar aqui uma tábua no chão aqui ó, o prego de aço, está entrando legal, ó, 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 isso aqui foi feito um contrapiso, para tirar a umidade da laje, mas não resolve com muito tempo não, estou aqui ó, eu vou vir aqui agora, muito, muito legal, e vou, pregar aqui ó, que segura essa tábua, essa tábua vai segurar essa, então aqui no pé, aqui ó, toda segurando aqui ó, aqui em cima já tem ó, os pregos, se você quiser fazer bonitinho assim, você vem aqui, tira a medida, corta bonitinho, ó, imprensou lá certinho, preguei aqui ó, e assim por sequência, até o final, agora aqui ó, vou pegar um contrapio bem molinho, e vou pôr aqui na base, ó, vou pôr aqui na base todinha, aí agora, vou fazer isso aqui ó, para me tirar uma impurezinha, eu vou pôr aqui com a madeira, e vou enfergar, aqui ó, no cimento, aqui já tem os ferros, mas eu preciso que essa impureza seja tirada, tá bom, olha só, então aqui ó, eu vou enfergar bem, para aquele pozinho que ficar, ó, 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 eu não encontro, pode aqui ó, para vibrar, se der bem escorada, pode bater, aqui por baixo, aqui ó, certo? tem que estar bem, a laje, a escada tem que estar bem escorada, e essa aqui tá, aqui no céu, vai dar uma vibradinha, se você quiser ó, que o concreto vai descer, automaticamente aqui ó, aqui já enxugou um pouco, mas, pode bater por baixo, legalzinho aqui ó, 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 viu, o concreto desce daí ó, para vibrar, agora aqui ó, eu achei o nível, ó, olha só como fica lisinho aqui ó, aqui fica paradinho, ó, fica lisinho aqui ó, olá meus amigos, e minhas amigas, vocês já viram, o primeiro lance da escada, aqui eu vou fazer o segundo lance, ah Zé, porque você concretou, não pode concretar, laje de duas vezes, nesse caso aqui pode, porque aqui tem uma coluna, aqui tem outra coluna, e esse lance aqui, vai apoiado em cima desse patamar, então, eu enchi primeiro, até o patamar, tudo no nível, bonitinho, para depois eu pegar as tábuas, que eu usei lá embaixo, e usar aqui, para não usar tanta tábua, e aqui gente, estou fazendo aqui a tela, vocês já viram, muito legal, travando aqui, por baixo, isso aqui ó, agora estou sem luva, já parei de trabalhar, estou só mostrando, com luva é ruim para me dar pause, aqui ó, então aqui ó, chumbei aqui dentro, passei por dentro dessas vigotas, que veio de lá, para cada laje, deixei sobrando, já para isso, tudo preparado aqui ó, aí esse ferro aqui, eu vim desde lá de baixo, aqui eu fiz uma curva, eu fiz uma curva, passei aqui por dentro da treliça, e fui até lá, por dentro desse monte de ferro, então quer dizer, esse aqui está mais do que esse coisa, agora aqui, eu vou montar aqui o dragal aqui, vou deixar 90 aqui quadrados, nota-se que aqui, eu tenho um patamar, agora vamos para essa, esse lance aqui ó, lembrando, o primeiro passo que vocês devem fazer, é montar toda aqui, essas ferragens, já tem um vídeo mostrando, como monta, ok, isso aqui, olha só, então vocês vão aqui ó, agora vamos cortar essa tábua, aqui ó, a tábua lateral, olha só como é que ficou aqui, coladinho tudinho aqui ó, agora, o próximo passo é pregar, essas, essa tábua aqui, aqui está aqui o risco, então eu vou vir aqui ó, ó, tá achando certinho aqui ó, certinho aqui, certinho, por o risco que eu fiz aqui ó, fiz aqui o risco certinho, então aqui ó, ficou aqui, ficou aqui, então eu vou vir aqui com o frego de aço, a vantagem, é que, esse risco já está no nível, então eu acertei aqui em cima, então eu venho aqui ó, rapidamente, só faço assim, só vindo aqui ó, certinho, e aí, 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 sempre por dentro aqui, sempre por dentro aqui ó, sempre por aqui ó, sempre por dentro, 29, por dentro e por dentro, e aí, 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto